Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser o passo a passo dessa linda flor em EVA, super facinho de fazer, gente. Para fazer essa florzinha nós vamos precisar de um pedaço de EVA com 8 por 6, só um pedacinho, gente, olha só, um pedacinho de arame e uma pérola, tá? E aí, ó, você vai pegar no comprimento do 8 aqui e vai fazer isso e vamos estar cortando. Gente, é muito fácil, sabe aquelas sobrinhas de EVA? Às vezes só uns pedacinhos, né? Eu não jogo fora, eu guardo tudo. Olha aí o que dá para fazer, dá para aproveitar tudo, gente. Ó, vamos estar cortando assim, é bem facinho. Fica muito fofinha, tá? E aí você pode deixar no aramezinho, se você quiser fazer um arranjozinho de flores, você pode estar cortando esse cabinho aí que sobra, para estar colocando em bico de pato, colocando em tiara, fazendo decoração, tem várias opções de uso, tá? Vamos cortando. Se você ainda não é inscrito no meu canal, gente, se inscreva aí para ajudar meu canal a crescer, tá bom? Todo dia eu estou postando um videozinho para vocês aí, com ideia, com EVA. Mas no meu canal tem outros tipos de artesanato também, não é só com EVA não, tá, gente? Ó, cortei assim. Agora eu vou cortar aqui, eu vou estar colando aqui, ó, só um pouquinho assim, não vou colar bem na pontinha, tá vendo? Eu vou dar um espacinho, mas não muito grande, espacinho de nada aqui, ó, ó. Tá vendo? Só um um espacinho aqui. E vou estar passando cola... Opa, tá com cola no meu dedo. Vou estar passando a cola aqui embaixo, ó. Passando cola aqui e vou estar colando aqui assim. Prontinho, gente. Aí ficou assim, ó, tá? Agora eu vou pegar essa pérola aqui minha e vou passar um pouquinho de cola aqui, ó. Você vê aqui na parte que é abertinha, você passa cola e coloca o seu aramezinho. Espera só um pouquinho pra secar, tá? Deixa eu secar ali. Tira enquanto eu estirar essa sujeirinha de cola. Agora você passa, ó, passa cola aqui embaixo no cabinho. E vamos estar colocando aqui, ó. No comecinho aqui, ó. Assim, tá? E agora é só vir enrolando aqui a florzinha. Super tranquilo de fazer e o resultado fica tão fofinho. E agora, ó, vocês não vão jogar mais fora os seus pedaços de ver, é que sobra. Passa no colo assim, ó. E venho aqui enrolando. Prontinho. Chego aqui no final, eu passo mais um pouquinho de cola. Faço isso. E minha florzinha vai ficar assim, ó. Agora nós vamos estar abrindo a nossa florzinha. Aí você só abre ela assim, ó. Vai separando ela pra ela ficar bem fofinha. Eu gosto dela bem abertinha. Assim, ó, gente, ó. Olha só, gente. Que gracinha que fica. Super facinho de fazer. Aí é que se você for colocar no, como eu falei pra vocês, né, em algum acessório de cabelo, aí você só corta aqui o cabinho. Tira o cabinho. Mas aí ficará assim essa gracinha. Ó, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos para vocês e até o próximo vídeo. Tchau.